Porque você tem um desafio, né? Você vai ter que dançar quadrilha e depois vai sair correndo pra contar a história aí, né? Pro domingo show. Então todo mundo já está convidado pra domingo, 11 horas da manhã. Fica ligadinho aí na programação da Record. Isso aí são dois desafios. Agora dançar quadrilha, Rogério, me espera aí, viu? E saindo daqui eu vou correr pra terminar essa matéria que é pra esse domingo. Uma matéria muito especial, imperdível. Então, 11 horas da manhã, domingo show aqui na Record. Ó, quero te agradecer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um abraço pra toda a equipe que está junto com a Lorena aí, gravando essa matéria especial. Tenho certeza que vai ser sucesso, assim como todas as matérias. Um grande abraço pra toda a equipe aí do domingo show. Geraldo Luiz, que já esteve aqui, uma simpatia, uma pessoa que conta a história de grandes personagens aí pelo país. Então, um abraço de todos que fazem você em dia e da TV Atalaia, que é a TV do Sergipano. É isso, ó, mando um beijo bem grande pra todos os Sergipanos e pra você, pra toda a equipe que me acolheram tão bem. Saindo daqui eu ainda quero comer o caranguejo, hein? Come o caranguejo, Lorena! Tá bom? Enquanto sair, você me liga pra gente comer esse caranguejo. Obrigada, você vai com a nossa produção. Muito, muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Vem aqui comigo, por favor. Rogerinho, põe Rogerinho aí. Rogerinho! Ô, Rogerinho, olha ela, tá indo pra aí, viu? Ô, Jaqueline! Você dança bem, você faz bonito, representa a gente bem aí, tá bom? Eu já estou aqui com o dinheiro, espero que tá Lorena, viu? Tem, 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 Lorena, tem! Rogerinho, tá pronto? Estamos prontos! Vem, Lorena, que você só sai do Sergipe. Vamos aprender a nossa autêntica quadrilha de um beijo. Vai lá, Lorena! Beijo! Tchau, querida! Ó, desafio dado, desafio que vai ser cumprido, porque a Lorena não é brincadeira não, viu? Olha só! E aí, Rogerinho, já deu pra ensaiar um pouquinho? Olha só, Jaqueline, eu passei algumas dicas aqui para a Lorena e ela manda bem, vai fazer bonito, viu? Olha que desafio! E agora, é com vocês! Então, trio Pé de Serra, quadrilha, século 20, vamos lá, Lorena! Mudou o passo. Olha só como ela manda bem, Jaqueline! Eita, coisa boa! Mudou o passo. Jaqueline Cruz, a Lorena não cansa, mas eu já estou cansado. E aí, o que você achou? Olha, eu achei maravilhoso! Quero agradecer a Lorena por ter participado desse desafio, dessa brincadeira que nós lançamos. Sucesso, cada vez mais, para a Lorena! Agora eu quero saber se você gostou, Lorena! Ah, eu adorei, Jaqueline, tá faltando você para completar essa festa! Mulherada linda, eles também, animação começa a quarta-feira, nesse clima é bom demais! É isso aí, Jaqueline! Daqui a pouquinho eu volto para falar um pouquinho do concurso Arrasta Pé, promovido pela TV Atalaia! Arrasta Pé! Tudo de bom para você, viu, Lorena? Arrasou, gente! Sucesso! Então, ninguém pode perder! Você sabe, domingo, uma matéria bem especial com personagens e essa história e os personagens é daqui do estado de Sergipe, viu? Então, não perca 11 horas, tem o domingo show com Geraldo Luiz e a Lorena vai contar a história para a gente. Todo mundo sintonizado aqui na Record TV.